A Polícia Militar apreendeu oito ciclomotores na tarde de sábado na área rural de Pato Branco. Além de diversas manobras perigosas, o grupo estava disputando racha. Os policiais realizaram um bloqueio de trânsito na rua José Leonardo e apreenderam as motos, mas encaminhando ao pátio do terceiro BPM. De posse das informações, as equipes policiais deslocaram até o local, onde localizaram oito ciclomotores, deram a voz de abordagem, a qual foi acatada pelos condutores. Porém, esses ciclomotores não possuíam placa de identificação, diante do que os abordados também não tinham a documentação consigo no local da abordagem. Todos foram conduzidos aqui no terceiro batalhão para ser realizada a qualificação dos condutores. E como os veículos estavam irregulares, todos ficaram apreendidos aqui no pátio do terceiro batalhão e foram lavradas as notificações cabíveis ao fato. A tenente revela que denúncias semelhantes já foram feitas à polícia. No entanto, com o número grande de ciclomotores sendo apreendidos da mesma ação, foi a primeira vez. Esse número de apreensão expressivo, oito ciclomotores, é a primeira vez. Mas já tivemos também casos de apreensão de outras situações, mas com esse número expressivo é a primeira vez sim. Embora pareça uma motocicleta, é diferente de um ciclomotor. Tenente Conrado, que fala com a gente, explica essa diferença entre motocicleta e ciclomotor, que é este o caso, por exemplo, que foi apreendido neste final de semana. O ciclomotor, a velocidade máxima permitida na via é de 50 km por hora. Se ela excede essa quilometragem, já é qualificado como uma motocicleta. E para conduzir o ciclomotor, o condutor tem que ser habilitado na categoria A ou na ACC, que é a autorização para conduzir ciclomotor.